Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo. Deixei adiantado aqui as pétalas da flor de hoje. Serão cinco pétalas, cinco pedaços, com oito centímetros cada. Assim, tá vendo? Fita número nove, fita de cetim. Tá bom? O que eu vou fazer aqui, ó? Vou, mas antes, ó, vou usar aqui uma linha comum, rosa, da cor da fita, ó, tá vendo? Vou selar aqui as pontinhas. Depois que eu selar as pontas, eu vou dobrar ao meio. Marco bem. Quero pedir a você, por favor, se você puder me ajudar, Você assiste esse vídeo até o final sem pular. Além de me ajudar, você não vai ficar com nenhuma dúvida, tá bom? E ignore a minha voz meio rouca, porque a minha garganta está um pouquinho esquisita. Mas, está melhorando, tá bom? Então, vamos lá, ó. Eu vou dobrar ao meio, e vou dobrar essa ponta aqui, ó, ao meio, e vou marcar bem. Assim. Marco bem. Vai ficar aqui um xizinho. Aqui nesse xizinho, eu pego um bem no meio, e eu coloco um alfinete, ó. Tá vendo? Coloquei o alfinete. Agora, eu vou usar essa pérola aqui, que tem quatro milímetros, tá bom? Aí, eu vou fazer assim, ó. Venho aqui. Ó. Meio centímetro, eu coloco a agulha. Tá vendo? Aí, já volto aqui, ó. Ó, desse ladinho. Ó, vou puxar aqui assim, vai ficar preso, não vai sair mais. Subo de novo, aqui, ó, no ladinho. Tá vendo? Ó, subi de novo. Agora, eu vou pegar e vou colocar três pérolas. Essa pérola aqui, ó, ela tem que tá solta, tá? Uma da outra. Se tiver colada, aí você coloca a outra. Porque aí, não vai dar o efeito da flor que eu preciso. Aí, eu venho aqui, ó. Mais meio centímetro depois. E coloco as três pérolas. Coloca a... Passa a agulha, ó. Ficou certinho, tá vendo? Assim. Agora, eu pendo aqui, ó. Seguro aqui com o dedo. E venho aqui, ó. Puxo bem. E dou aqui uns pontinhos. Pronto. Dei uns três nozinhos pra ficar bem firme. E não sair. Agora, eu vou recortar aqui. Recorta aqui o excesso. E vai ficar assim, ó. Eu passo, que é... Desse lado aqui, eu vou fazer assim, ó. Vou passar aqui. Passar aqui no meio. Já sei aonde é o meio, tá vendo? Ó. Aqui. E aqui, ó. Agora, eu vou fazer assim, ó. Junto. Essas pontinhas. E dou um nozinho. Aqui, eu tô usando a linha de pipa, porque não tem problema, não, tá? Ó. Ficou assim. Olha só como que ela vai ficar. Assim, tá vendo? Fica desse jeito. Ó. Tem outra aqui também, que eu já alinei. Ó. Fica assim, tá vendo? Vou fazer mais uma. Ó. Fazer mais uma, ó. Passo aqui. Pego aqui essa pontinha no meio. E pego aqui no final. Junto. E dou um nozinho. Muito fácil, né? De fazer. Ó. Toda fica do mesmo jeito, ó. Fica linda, né? Depois, você vai ver como que ela vai ficar maravilhosa. Aí, passo aqui. Ó. Posso fazer assim também, ó. Junto. E já dou um nozinho, ó. Muito fácil de fazer. Ó. Sempre deixando umas dicas pra vocês. Pronto, amores. Agora, vamos para o próximo passo. Que é alinhavar. E vocês veem essa maravilha que vai ficar. Vou juntar aqui. E vou dar três, seis pontinhas, ó. Seis pontos. Essa flor fica maravilhosa. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Tá bom? Se você gosta do meu conteúdo, por favor, deixe aí o seu like. Se inscreva no canal também, se você não for inscrito. Ativa o sininho. Tudo isso ajuda para o crescimento do canal, tá bom? Tá bom? Terminei aqui de alinhavar. Olha como que ficaram as pétalas. Que coisa mais linda. Agora eu vou franzir. E você vai ver como que ela vai ficar maravilhosa. Aperto aqui mais ou menos. Não precisa apertar tanto. Vou usar a cola de silicone. Mas você pode usar a cola quente também, tá bom? Ó, ajeito bem. Ó. Vou colar aqui. Esse círculo de feltro tem dois e meio. Que eu recortei. Eu vou usar a cola de silicone. Mas você pode usar a cola quente. Ó, acerto. E vou usar aqui essa minha meia pérola de rosinha. Que eu amo. E que fica linda. Nas florzinhas. Olha que coisa mais fofa, meus amores. Gostaram? Gostou? Deixa o like. Se inscreva no canal. Não esqueça, tá? Ativa o sininho, por favor. Para você receber as notificações. Eu tenho notado que vocês não estão recebendo as notificações no meu vídeo, tá bom? Aí vocês ativam o sininho, tá? E vocês vão receber. Obrigada pelo carinho. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti